A eliminação tá on, Bruna, é eliminada. Eu vou contar todos os detalhes dessa eliminação, o choque da casa e, claro, as tretas da madrugada agora. Pega pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. E hoje mais um vídeo com as últimas novidades do BBB22 pra você. Pois muito que bem, ontem foi terça-feira, foi dia de eliminação. Bruna, Gustavo e Peá disputavam a preferência pelo público. Mas quem levou a melhor, como ficou a casa depois dessa notícia? Teve cantoria? Não teve cantoria? Deixa pra mim. Eu vou te contar todos os detalhes dessa história e em ordem cronológica agora. Olha só. Pois muito que bem, Bruna Gonçalves saiu da casa com 76,18% dos votos. Gustavo recebeu 22,24% dos votos. E o Peá apenas 1,58% dos milhões de votos que foram computados, tá? Ela se emocionou muito, recebeu o carinho dos colegas antes de sair do confinamento. A Jade e a Alina choraram bastante. Mas a Bruna pediu, não fiquem tristes. Acontece que com menos um pirulito, menos um Lollipopper, o pessoal deu uma desesperada. Choraram as rosas, tá? O Lolliflop sentiu e a Jade perdeu tudo. Ficou mal, mal mesmo. Já os meninos, bom, eles pularam na piscina. E Eslovênia chorava desesperadamente, copiosamente no quarto Lollipop. Todo mundo do quarto, inclusive, começou a comentar que tava saindo um por um, que era mais um do quarto deles que saía. Então, o desespero chegou, eles ficaram desesperados sim. Mas a Laís chegou a bater o pé, falando que se colocar o DG, ele sai. Então, ela tá focando no DG, tá? Durante a madrugada, ela dá uma mudada no discurso e chega a falar em colocar o Tiago também. Então, pra ela, o Tiago chega a ser também uma ótima opção. Mas o Lollipop, minha gente, tá com o negócio na mão, entendeu? Não passa nem Wi-Fi. A Jade ainda disse, o discurso do Tadeu inteiro foi sobre isso. O que eu fiz em uma semana, ninguém fez em um mês. Aí a Eslovênia disse, agora eles vão ficar se achando. Todo mundo que coloca tá saindo, todo mundo. E a Jade, calma, vamos ter calma. Vamos curtir essa festa, depois tem líder. E a Laís, vamos pegar o líder e mostrar tudo diferente. Aí a Eslovênia, gente, tá todo mundo indo embora. E a Jade, mas a gente ainda é maioria. Mesmo tendo baixas consecutivas, ainda a gente tem a maioria. E a Eslovênia, é como se a gente estivesse fazendo tudo errado. E a Laís, ninguém sabe o que vai ser quando cada uma de nós formos aqui. Espero que a gente volte e vamos fazer por onde. A Eslovênia, até do Lucas, eu tô com raiva agora. E a Jade, por quê? E a Eslovênia, não é porque ele indicou ela? Parece que toda tacada que eles dão é certeira. Todas as ideias que eles têm funcionam. E a Laís, é. Mas mesmo assim, eles continuam brigando entre si. E a Eslovênia, mas do que adianta ficar aqui se ferrando? E a Laís, gente, a gente tem que se reunir e ver quem deles, que é eles que acham que a gente sai. Eu sempre achei que é o DG. Tinha que ter botado ele. Tanto que tem que ver quem é que não tá jogando lá, que sai. E o negócio é votar e colocar quem não está jogando. Aí o Eliezer, rapaz, três em duas semanas, só os daqui saem. E a Laís, mas calma, são pessoas. Aí o Eliezer, será que não é o jogo que tá errado e a gente não tá enxergando? E a Laís, pode ser. A gente vai ter que repensar. E o Eliezer, nossa, só sai gente daqui. Pois é. O pavor, minha gente, pegou e pegou valendo. Agora, corta pra academia. Foi na academia que aconteceram as maiores conversas da noite. Todo mundo foi pra lá conversar um pouquinho, tá? A Larissa chegou a dizer pra Gessilane. Eu fui a única pessoa do grupo inteiro que teve a ideia de tirar o foco totalmente de você e da Natália. E mudar pros meninos. Aí a Larissa contou pra Gessilane que ela não era o foco dela. Eu fui a única que disse. Eu acho que a gente não tem que ir na Gess. Eu dei um nome e não quiseram fazer. Quando foi na hora da votação do quarto, pois o entendido entre nós era que o que contava era a maioria. E precisava de consenso. Eu tinha que entrar em consenso com o meu grupo. Pois a votação era em grupo, não individualmente. Meu voto não seria em você. Você nunca foi uma opção de voto pra mim. E eu quero deixar isso bem claro. Não é você, nem a Nath, não é a Lina. Eu vim na intenção de movimentar o jogo, tá? Aí a Larissa, quando disse que foi a pessoa que não queria votar na Gess, a Gessilane contesta. Falou, por que você não bateu o pé então? Por que não foi contra esse tipo de coisa? Ela tenta se explicar, mas fica muito claro que ela cedeu ao consenso. Aí a Gessilane fala. O que eu sinto é que mesmo cedendo, você podia ter forçado o nome de outra pessoa e ter feito esse nome. A Larissa, mas eu fiz isso durante a tarde. Eu joguei a ideia e reforcei que não queria votar em você, que queria uma estratégia diferente. Mas o pessoal não acatou a ideia. Uma pessoa entre várias e um grupo, acha que eu ia fazer diferença? Tipo, a Laís disse que não votava em você. O Bini disse e a Bruna também. Eu dei a ideia de algo diferente, mas a maioria não seguiu. Aí a Gessilane, mas se os três não votavam em mim e os três votavam? Então, sobrava você no meio pra decidir, porque eram sete pessoas no quarto. Aí a Larissa sim, mas entrou em consenso por a decidir que era você. Bom, já no quarto do líder, enquanto elas estavam na academia, o Arthur e o Lucas estavam lá no quarto do líder conversando. E aí o Lucas disse que quer começar a se cercar de pessoas que pensam parecido com ele. Aí ele diz, não parecido. Mas na balança eu tenho o Eslo que puxa pra um lado, você que puxa pro outro. Por isso que eu gosto de vocês perto de mim. O Gustavo também me acrescenta bastante. No caso de todo mundo aqui, eu nunca conversei de jogo com ele. Com o Eli já conversei, por isso fico na dúvida. Eu gosto muito do Vini, mas eu colocarei o Eli por questão de jogo. Aí o Arthur disse, era bom colocar o Vini pra ele dar uma curtidinha. O nosso jogo ataca a rede de proteção do Eli. A gente pode trazer o Vini pra ele estar junto e ter uma semana mais relax, porque ninguém coloca ele em nada. Aí o Arthur ainda diz, agora dentro da casa só tem uma pessoa que vota em você. Eu tenho três pessoas que votam em mim. Ou seja, eu preciso de três votos pro paredão. Se nenhuma delas pega o líder, no caso a Laís, a Larissa e a Jade. Aí o Arthur começa a arquitetar com o Lucas. Como vai ser as próximas semanas? Agora você vai ter que votar na Jade. Na votação fechada, dependendo da dinâmica. Aí o Lucas, ou de líder, que aí eu vou nela. Mas eu ainda não sei. Ainda acho que ela é forte. Aí o Arthur disse, a gente tem que ir em quem vai bater e vai sair. Tudo bem que eu achava que a Bruna não ia. Mas não sei se ela vai porque ela movimentava menos o jogo. Acho que a opção tá aqui. Aí ele pegou os bonequinhos da Larissa e da Laís. Aí ele disse, se eu pego o líder, o meu voto tá aqui. Aí apontou de novo pra Larissa e pra Laís. Aí o Lucas, umas das três, né? E ele provavelmente aqui. Mostrando de novo os bonequinhos da Larissa e da Laís. Daí o Arthur falou, né? Sobre a Bruna ter saído, que ele achava que não ia sair. E ele disse, eu continuo com o mesmo pensamento. Ainda tem gente numa rede de proteção. Que se bater no paredão, não volta. Eu falei pro Lucas. Não sei se ela vai sair. Mas se é de sair, aquele quarto vai entrar em pânico. E foi o que aconteceu. Estão de brincadeira. Mas estão com algo na cabeça. Toda semana saiu um de lá. É inevitável. Babado, né? Bom, depois as meninas na academia começaram a falar bastante sobre quem botam, quem não botam no paredão. Quem vão votar, quem vão deixar de votar. Tudo isso ali é entre o Lollipop, tá? E aí a Larissa tava conversando com a Jade. Mas ficou muito claro nessa conversa da madrugada delas ali na academia. Que essa amizade das duas não vai muito longe. Porque a Larissa vai contra todas as prioridades da Jade. As prioridades da Jade, os meninos lá, não são as dela. Então as duas vão entrar em conflito muito em breve por causa dessas prioridades na hora de votar. Aí a Larissa disse, deixa eu te falar. Eu gosto muito da Bruna. Mas lá fora era vez com uma planta porque não interagia na questão de jogo. Aí ela disse, o Gustavo me falou uma coisa ontem que eu fiquei muito feliz. muito pensativa. Ele contou que foram colocar o VT da Bruna no Cátio BBB e não colocaram nada porque não tinha. Aí a Jade falou que se o Tiago sair, vai desestruturar o Arthur. Então elas começam a pensar em quem elas vão colocar pra sair. O Douglas é uma das opções de castigo do monstro pra elas também, tá? Elas começaram a falar sobre isso. E a Larissa disse que seja uma prova bem ruim, mas bem ruim mesmo. E a Jade o quê? E ela, o castigo do monstro. Mas no Lollipop, o medo continuava. Eles continuavam desesperados. E o Vinícius disse, não tem como formar um paridão sem ninguém daqui, não? Aí ela disse, pá, tá complicado. Toda semana indo gente daqui e saindo gente daqui. Semana passada foi uma facada. No mesmo dia a Bárbara saiu e depois a Maria, na outra o Rodrigo e agora a Bruna. Aí o Vinícius ficam falando que esse quarto fica massacrando as outras pessoas. Hum, mas eles que ficam focando no quarto. Aí a Laís disse, a minha estratégia deu certo. Eu não queria ir pro paredão e eu não fui. E ainda tinha uma pessoa em cada grupo pra me proteger. O DG é uma pessoa que me ameaça, mas eu não tenho medo de ir com ele, não. Não acho que eu saia. E se eu tô seguindo a minha lógica de jogo, eu não saio. Aí o Vinícius disse, a estratégia da Laís era boa de ir no PA pra desestabilizar o grupo de lá, né? Mas agora ele voltou e a Laís é. E tão se achando, tão com o rei na barriga. Mas se Deus quiser, a liderança vai sair daqui e os humilhados serão exaltados. Bom, a Lina, a Gessilane conversaram bastante na academia. Falaram sobre a Natália, sobre a relação dela com o Eliezer. Disseram que o Eliezer claramente não tem as mesmas intenções que ela. Falaram também sobre a relação dele com o Vini, né? Que elas acham esquisito, que o Vini perde, sim, um pouco o brilho. Que a conversa deles fica sempre no looping, né? Que nem as brincadeiras mais têm graça. Então, assim, falaram bastante sobre a questão das pessoas mais próximas. Falaram muito sobre o jogo também. Bom, só que daí teve climão. Por quê? O Abrava resolveu trocar de quarto. Babado, né? Bom, é claro que essa história ainda rendeu e eu vou te contar todos os detalhes. Mas olha só, vamos conferir tudo de forma organizada, em ordem cronológica, edificados e uniformizados. Corre pra minha loja. Lá na Genogueira Store você encontra os personalizados aqui do Já Contei. E tem 20% de desconto no pagamento do Pix. É unissex, tá? Pra você, pulmozão. Tem roxo, que é a cor do BBB. Tem baby look roxa também. Tem azul, tem vermelho, tem chumbo, tem cinza. Tem outras estambas. Tem escrito só fofoca. Tem fofoca. A descrição da fofoca, uma mais linda do que a outra. Tem preta também e eu tenho certeza que você vai amar, tá? Do PP ao XGGX. Tem moletom, pega pipoca porque tá babado. E já digo que é o meu favorito, tá? Corre lá porque a gente ainda parcela em 10x sem juros e o seu pacotinho, ele é especial. Ele vai com o cheiro desse estúdio e uma cartinha escrita bom por mim. Então corre lá na Genogueira Store e aproveita. Tem moda feminina também. Do PP ao G5. Corre lá, eu te espero. Pois bem, a brava troca de quarto e aí depois que o Thiago se divertiu bastante lá no quarto grunge, porque ontem eles estavam super felizes, tá? Se divertiram, brincaram. Foi uma felicidade da Camelos. Pois é. E aí eles se divertiram e o Scooby disse tchau ex-amigo. E aí o Douglas, Thiago Abravanel, não sei o que lá, loripop. Aí, minha gente, eles começaram a cantar em coro a oração Is My Love. Sabe da Gabi Amarantos que não vale 1,99? Então. Aí o Thiago chegou no grunge e perguntou, os meninos perguntaram se ele ia ficar lá. E aí o Arthur falou, não, ele vai dormir com os novos amigos dele. E o Thiago, o provo precisa de uma cama aqui. Ela ia com o Gustavo. Aí o Arthur, ah, ninguém precisava não. E o Thiago, olha quem fala, você passou a semana toda no líder. Aí o Arthur, eu dormi todos os dias aqui, passei só umas horas lá. Aí o Thiago, eu quero movimentar o jogo. Gustavo não movimenta o jogo pra não ir pro paredão? Eu também quero. No caso, fazendo isso, chegando no loripop, né? Aí o Arthur falou pro Thiago, você deixou seu quarto, sua cama pra dormir no chão? E a Jessi saiu do muro. E o Pedro, esse quarto aqui é Beyblade, bate, bate, mas não sai. Aí a Jessi, já saiu, né? Mas graças a Deus, nesses últimos paredões, não tem saído daqui. Aí, minha gente, o Arthur ficou mesmo sentido com essa saída do Abrava. Ele reclamou, parecia que tava com ciúmes mesmo, tá? Aí o Arthur disse, que seja uma era feliz, que você seja muito feliz lá. E o Thiago, para de ser assim, para de fazer cena. E o Arthur, que seja uma era muito boa, que te recebam muito bem. Vou sentir sua falta aqui. Nada a ver você ir pra lá, nada a ver. Papo errado. Eu tô sendo sincero, tá? Ele ficou indignado de verdade. Desejo muito boa sorte nessa nova fase. Você é a única pessoa que eu tenho e vai trocar de quarto? A Alina sempre quis e ficou aqui bonitinha. Você tá me abandonando. Aí ele deu uma risadinha. Mas respeito, vai lá, você escolheu, Thi. É aquela brincadeira com fundo de verdade, né? Bom, no quarto do líder, Eslovenha desabafou sobre a eliminação dos amigos dela. Não tem coisa pior do que ver seus aliados indo pro paredão e saindo daqui. Aí o Lucas, a Maria você não viu. E ela pior ainda, qual a graça? Eu não quero sentir raiva de você, não. Ele, desculpa, o dia foi tenso demais. Só que daí, o nosso barão da piscadinha é o barão do amorzinho. É o barão do confortozinho. É o barão que gosta de sua amada. Eu tô falando que eles vão casar e ter filhos, tá? Por quê? O Lucas escondeu uma barra de chocolate pra dar pra Eslovenha. Guardei uma barra de chocolate pra você. Eu sabia que ia precisar. E aí, Eslovenha? Fiquei com raiva de ti. Tirou minha amiga. E ele, eu fiquei em sentido. Juro. E guardou o chocolate favorito de Eslovenha para este momento. E aí eu te pergunto, você tem alguém que guarda uma barra de chocolate favorita pra você? Como o Lucas faz com Eslovenha? Pois então. Não tem química. Mas pelo visto tem carinho, né? Bom, as histórias da madrugada ainda vão render. Babado, né? Bom, será que essas histórias ainda vão render? Eu vou estar de olho. E claro que daqui a pouquinho, meio-dia, tô de volta pra te contar tudo isso e muito mais. Afinal de contas, a maior cobertura do BBB22 é aqui no Já Contei. Eu te espero. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho